Muito bem vindos ao canal Engenharia Ativa, eu sou o Engenheiro Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre drywall traduzindo ao pé da letra a parede seca, que são fechamentos feitos de placas de gesso essa tecnologia é utilizada lá no exterior, no caso nos Estados Unidos há mais de 100 anos e na Europa há 70 anos e foi trazida para o Brasil na década de 90 vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse método construtivo que tem grande espaço a cada dia mas antes pessoal, já peço que dê aquele joinha que ajuda muito o canal e também se inscreva, para não perder nada que ainda está por vir, bora lá? Primeiro pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas por que só chegou em 1990, se existia ali há muito tempo? principalmente há 100 anos, é um tempo bem considerável na verdade pessoal, sempre teve uma resistência grande a novas tecnologias no mercado é difícil introduzir um produto novo, uma cultura nova principalmente porque o drywall, ele tem um aspecto frágil não é que ele seja frágil, ele tem um aspecto um aspecto de fechamento, por isso é uma placa de gesso porém ele tem vantagem e desvantagem e é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje vamos começar falando um pouco sobre as vantagens de se usar um drywall na sua obra o drywall, o que é o drywall? o drywall é uma placa de gesso ele é laminado com gesso, água e aditivos é feito industrialmente essa laminação molda o gesso entre duas placas de cartão e forma uma parede rígida essa espessura varia de 48mm, 59mm, 70mm e várias espessuras e tamanhos essas placas de gesso elas são estruturadas com perfis metálicos no centro é uma placa de gesso, perfil metálico no meio e outra placa do lado formando uma parede nesse caso de parede já quando é utilizado no teto como forro as placas vão fixadas no teto presas por parafusos, arames, barras roscadas e aí varia do método construtivo e também é utilizado para dar acabamento em elementos estruturais é muito utilizado em shops onde tem pilares, vigas quando você quer esconder ali a viga esconder um pilar então é feito ali um fechamento de drywall são as placas de gesso as paredes secas como o próprio nome diz a principal vantagem de se utilizar o drywall na obra e a mais visível quando você chega em uma obra é o aspecto limpo o drywall é uma obra limpa por quê? porque como são peças industrializadas tanto por fio como as placas ela já vem você já compra na quantidade certa faz os recortes dos ajustes é feito por mão de obra qualificada faz os recortes dos ajustes e monta então comparado a um fechamento comum em uma alvenaria é muito mais limpo o processo de instalar um drywall outro aspecto também que ressalta na vantagem contra a alvenaria é o peso o peso específico de 1 metro quadrado de drywall dele montado por perfil das placas é em torno de 25 kg que é um fechamento em alvenaria em blocos comuns que os jogos mais utilizados do baiano o peso está ali em 150 kg ou seja o peso drywall corresponde a 17% do peso total da alvenaria se você pegar isso em um prédio de vários pisos quando você fazer a soma da carga permanente você vai ver que a diferença é muito grande então se você substituir ele as paredes de fechamento você vai ter um ganho na carga permanente vai diminuir então a sua estrutura vai precisar ser bem menos robusta do que precisaria se fosse tudo em alvenaria outra coisa também que é muito bom no drywall é a questão de espaço uma parede de fechamento de alvenaria ela está ali de 14 cm 9 cm no caso e já o drywall ele é mais fino comparado com a alvenaria comum e pesquisas indicam que se você substitui 100m² de alvenaria comum você pode ganhar no caso até 5% de espaço se você ganhar 5% de espaço em um lugar como São Paulo ou Rio de Janeiro onde um metro quadrado é muito caro vale a pena um estudo e um planejamento para você utilizar esse material na sua obra outro fator outra vantagem em relação a alvenaria comum é o tempo de execução a placa de gesso do drywall é muito mais rápido de ser executado do que a alvenaria comum que no caso é mais o processo de montar de pegar, montar e cortar é lógico precisa de um acabamento mais fino até porque para juntas ficar você pode ter uma parede com aspecto de parede não tem emendas não tem juntas as placas ali não tem aquela ressalva mas mesmo assim ainda comparado a alvenaria comum ele é muito mais rápido então você ganha em tempo e tempo é dinheiro as paredes drywall elas tem um centro vazado ou seja ali tem um bolsão de ar esse bolsão de ar faz com que ela seja um melhor isolamento térmico comparado as alvenaria além de ter esse bolsão de ar é utilizado em muitos casos lã de vidro lã de rocha para melhorar esse isolamento é usado muito em casas de show e falando em casas de show vale lembrar que o drywall ele é muito resistente a chamas ele acaba sendo até mais resistente que a própria alvenaria estudos indicam que uma parede de drywall ela consegue aguentar até 30 minutos na chama ou seja ela não rompe ela não estoura antes desse tempo é lógico que varia muito de material para material e agora uma pergunta que provavelmente vocês devem estar se perguntando mas e em questão da umidade eu posso utilizar drywall no banheiro na cozinha? pode por que pode? porque existem empresas de drywall no caso de todas que fabricam o drywall o próprio para a umidade ou seja ele não não embolora ele não estufa a gente sabe gesso e água ó não combinam não combinam mesmo mas existem placas de drywall próprias para áreas úmidas então se você vai fazer todo o fechamento de uma casa um comércio alguma coisa você pode usar drywall em toda ela é bom evitar utilizar nas fachadas né por questões de resistência que é o que a gente vai falar mais pra frente bom pessoal até aqui eu falei pra vocês apenas as vantagens do drywall vamos entrar um pouco no detalhe das desvantagens mas antes da gente se aprofundar nessas desvantagens vou saltar uma coisa quando eu falei no aspecto frágil no começo do vídeo o drywall ele atende as armas brasileiras nas questões de resistência ou seja nas questões de parede de vedação tá mas se você comparar uma alvinaria estrutural com uma parede de gesso de drywall a alvinaria ela vai ser muito mais resistente porém um drywall ele tem a resistência suficiente para o uso que é de fechamento ele atende a norma então ele pode ser utilizado para fechamento agora dando prosseguimento às desvantagens do drywall porque assim como qualquer produto nenhum é 100% todos tem a vantagem e desvantagem vamos ressaltar também um pouco das desvantagens a principal desvantagem do drywall é a questão da fixação de quadros de prateleiras por quê? porque ele tem uma resistência menor além de ter uma resistência menor ele precisa de materiais específicos ou seja vai precisar de buches específicos materiais específicos para poder se fixar e como ele não tem a mesma resistência então você fica um pouco limitado na questão de fixação quadros, coisas leves você vai poder fixar em uma boa mas agora se tem uma prateleira que vai aguentar ali uma impressora alguma coisa mais pesada não é indicado fixar a não ser que seja estruturado com os próprios perfis galvanizados ali por dentro tenha passando um perfil ali de que monta uma espécie de pilar passa uma espécie de vigo e fixa ali aí vai dar uma estrutura porque quem vai estar sustentando é o perfil galvanizado tá então por isso que qualquer fabricante ele indica que qualquer fixação seja feita nas nos perfis galvanizados não diretamente nas placas de gesso tá e é lógico tudo isso você vai ver na especificação do material você vai pegar o que pode e o que não pode ser feito ok e já que a gente falou de questão de comparação da resistência de uma alvenaria ou outra o drywall ele está um pouco eliminado da questão de impacto é lógico se você pegar uma pessoa aí de 70, 80, 90 quilos dá um impacto muito forte na barriga ela não vai quebrar ela não vai ter a mesma resistência de uma alvenaria comum ela vai ter uma resistência boa porém variando o impacto ela pode romper então ela não tem a mesma resistência que uma alvenaria comum embora tenha aquele monte de vantagens que acabam dependendo do uso ser mais vantajoso só o drywall é sem dúvida uma das grandes revoluções na construção civil ele é amplamente utilizado a cada dia que passa ele está sendo utilizado mais só não é mais utilizado porque ainda se tem aquele pensamento de que todo o fechamento tudo o que está dentro da construção tem que ser rígido tem que ser forte tem que ser travado e a gente está vendo que nem sempre é assim até por questão de custo da própria estrutura tempo que você vai ganhar então você consegue otimizar ter um resultado melhor tá? porque se eu utilizar num prédio comercial você vai ter um isolamento acústico melhor vai ser rapidez além de economizar espaço dentro do ambiente então está mudando um pouco esse conceito por isso que só em 1990 começou a ser utilizado o drywall aqui no Brasil e era para ter sido utilizado há muito tempo mas teve essa resistência até alguém trazer a tecnologia até aceitarem a tecnologia e por aí caindo você pode ver muitos vídeos no youtube ensinando a instalar como drywall no teto parede fechamento então assim drywall é uma ferramenta muito boa que está surgindo uma solução para o uso de alvenaria de blocos existem outras soluções também que podem substituir os tijolos concreto solar os blocos de concreto solar mas o drywall é o que mais se destaca até porque o drywall é um produto reutilizado o gesso que é utilizado nele ele pode ser reciclado para fazer outras placas ou até mesmo para utilizar junto do cimento com misturas e como tem um vídeo do meu falando sobre cimento boa parte dos tipos de cimento que possui um gesso em só mistura então o gesso é um produto reutilizado as sobras e a loja não pode ser descartada direto no meio ambiente em si para lugares específicos até porque ela direto no meio ambiente por gesso pode até prejudicar o meio ambiente então ele é reutilizado então é um produto ecologicamente correto se ele for dizer aço que é ecologicamente correto ele é reutilizado você não vai descartar ele depois vai perder vai ter que enterrar ele não você vai poder utilizar ele de novo beleza pessoal esse foi o vídeo de hoje já tentei ser o mais breve possível para poder falar sobre drywall ou você que está buscando está procurando viu agora que é drywall está procurando mais informações sobre ele espero que esse vídeo tenha ajudado você nos esclarecimentos tá e se você pretende utilizar na sua obra é uma boa pedida desde que esteja dentro do que você precisa tá o produto ele atende as necessidades do cliente conforme a própria necessidade então por isso que isso tem que ser ponderado o que você precisa quanto você precisa e o prazo que você precisa beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo aguardo vocês aí nos próximos vídeos se gostou deixe nos comentários comente aí deixe seu feedback deixe a sua dúvida sua opinião que vai ser muito bem recebido tá ok até o próximo vídeo e tchau